Eu já tive 47 cachorros Não ao mesmo tempo, né? Não, não ao mesmo tempo Vida toda Eu já tive gatos E eu já tive uma tartaruga e um coelho ao mesmo tempo Ao mesmo tempo não, você já teve 47 cachorros Acertou Você tem que esperar a gente falar Oi gente! Tudo bom com vocês? Nós somos as BFF Girls E hoje nós estamos aqui com a Manuzinha Estava Oi gente! Super convidada E hoje a gente vai gravar um vídeo muito especial Que a Laura vai explicar pra vocês A tag se chama Duas mentiras e uma verdade Como o próprio nome já diz A gente vai contar duas mentiras E quem acertar a verdade Não leva nada Mas quem errar Não, pera Ficou confuso A gente leva adesivo na cara Eita! Tem vários, vários, vários Muito legal Eu já preparei algumas coisas Mas as meninas vão fazer mais um improviso Então, quem começa? Você! Já tá tudo planejado É, velho! Toma, gente! 1. Já quebrei meu braço Por isso consigo deslocar ele Desloca o ombro 2. Nunca quebrei nenhum membro 3. Já quebrei o pulso Quando fazia ginástica olímpica Em 2009 e 2010 Ela já fez ginástica olímpica? Já Antes dela cantar, tipo, era o que ela fazia Eu acho que a verdade é... Não, você nunca quebrou o braço Mas eu acho que você já quebrou o pulso E é por isso que não pode sair do meio Porque você já fez ginástica olímpica Então eu acho que a verdade é a 3 Você? Eu acho que a verdade é a 2 Eu também acho que a verdade é a 2 Certas! É a 2 Aaaaaaah! Nunca quebrei pulso, galera Só desloquei Tá rindo do quê? Qual que é a graça? Cadê o do garacãozinho? Cadê o do garacãozinho? Ela tá se divertindo, ela tá se acabando Ai, ai! Vamo lá, minha vez Minha vez Ai, que lindo! Eu já viajei pros Estados Unidos Eu não gosto de chocolate E eu já quebrei meu dedo mindinho na escola Por isso que ele é meio que torto A do mini é a falsa certeza Qual é a segunda? A verdade é a dos Estados Unidos Você também? Você também? Hummm É, eu vou mudar, vai Provavelmente eu vou errar Só pra não levar mais adesivo Eu acho que você não gosta de chocolate Você aceitou NOOOOO! Nossa Senhora! Como é que você não gosta de chocolate? Adesivo! Eu não gosto de chocolate ao leite Você! Ela é Eu tenho um machucado nos joelhos Isso é um fato Que na cicatriz Eu tenho desde 2013 Qual foi o motivo? Eu passei em uma audição para um programa de TV Mas não pude ir Porque minha mãe olhou o e-mail apenas um dia antes Estava no clube Nele a passarela da piscina Era toda coberta de água Escorreguei nele E fiz uma escada na piscina E foi em sono A piscina é verdade A primeira Eu acho da cachorra Todo mundo errou Todo mundo errou Ele leu o e-mail E eu fiquei muito triste No banheiro da minha casa Tinha uma rachadura Assim E eu saí me esfregando Na rachadura Meu Deus! O mais improvável E louco possível Tipo Não passei Me esfregando Na rachadura O amor É o calor Vai! Eu já desmaiei Enquanto eu fazia uma apresentação de teatro musical Eu acabei a cena Entrei na coxia e desmaiei E eu não consegui entrar depois Aí uma pessoa teve que entrar no meu lugar Eu... Já beijei uma menina Sem querer na minha vida E eu... Sei falar latim Não, latim você não sabe falar É língua morta amiga Claro que não sabe Meu professor de cultura espanhola ensina latim pra gente Ela precisa... Mentira! É sério! Cara, ela é muito poker face Ela falou bem preciso do teatro Ela falou o segundo Isso daí as pessoas fazem pra mentir pra te induzir a chá Então eu acho que a primeira não é A verdade é... É... A verdade é a da menina Eu também acho que é a da menina Eu também acho que é a da menina É a primeira do teatro Sério? Eu falei! Eu falei! Pode colocar o adesivo Então pronto Então gente, esse foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Eu acho que eu já tirei todos os meus adesivos Mas... Ainda tenho? Deixem o like aí embaixo Seus comentários É... Ai! Aquelas né? Ai! Não fiquem tristes O vídeo pode ter mais Comentem quem mais vocês querem que a gente traga pro canal E obrigada por você ter vindo Obrigada Manuzinha! Alô! Foi ótimo! Foi ótimo! Foi ótimo! Vai ter vídeo pro canal dela também? Sim! Vocês estão tudo Nos acompanhem nas redes sociais Porque tem muitas novidades vindo aí E se inscrevam no canal E não esquece de ativar as notificações Para não perder nenhum vídeo E o like também! O amor é o calor que aquece a alma